E aí Jorginho, é mais uma do quezinho, cê acredita, cê acredita Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não briga com ela não Olha a explosão Quando ela bate, cabunda no chão Quando ela mexe, cabunda no chão Quando ela joga, cabunda no chão Quando ela sarra e bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela bate, cabunda no chão Quando ela mexe, cabunda no chão Quando ela joga, seu bunda no chão Chão, 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 chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, o baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não briga com ela não Olha a explosão, quando ela bate, que a bunda no chão Quando ela mexe, que a bunda no chão Quando ela joga, que a bunda no chão Quando ela sobra, que a bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela bate, que a bunda no chão Quando ela mexe, que a bunda no chão Quando ela joga, que a bunda no chão Chão, 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 chão Amém.